Salve, salve galera ligada no canal, salve, salve rapaziada da capoeira, aquele axé, tamo aí com o vídeo, você sabe que roda de capoeira o bicho pega, tem roda de capoeira que esquenta, e o que aconteceu nesse joguinho, nessa roda de capoeira aí no meio da rua, rapaziada, show de bola, cara, nada como um dia após o outro, o mundo dá muitas voltas, rapaziada, se liga só, o que esses dois atletas de capoeira, o que esses dois lutadores de capoeira, conseguiram fazer num joguinho de capoeira bem maneiro, um joguinho bem catimbado, vamos ver galera, se prepara pro vídeo, ó, tá aí os dois capoeiristas, vai vendo, ó, ó, ó a tesoura que o cara aplicou, rapaziada, ó, olha só, agora, deram aquela catimbada, pediram aquele axé, a roda correndo, o berimbau tocando, o atabaque solto ali, e galera, se liga só, hein, se liga só no que que vai acontecer agora, galera, inacreditável, o cara que levou a tesoura, vai conseguir devolver um golpe na altura, na medida, ó lá, a gente tá pegando, ó, louco, olha que parafuso louco, olha que outro parafuso, olha lá, galera, ó, louco, a galera foi a loucura, rapaziada, um dos melhores vídeos de capoeira que eu assisti, essa técnica tem no judô, por incrível que pareça, eu vou replicar para vocês, já podei chamar de caninha ou azame, né, de tesoura, eu vou replicar para vocês, quero parabenizar esses dois lutadores aí, que levou o golpe duro, foram ao chão, os dois levantaram com moral, os dois levantaram uma amizade, e foram tirar a diferença na técnica, é isso aí, galera, quem luta, não briga, quem luta, resolve tudo na técnica, rapaziada, eu quero mandar aquele axé para a galera da capoeira, que é fantástica, parabenizar mais uma vez, esses dois atletas aí, com nível de mestre mesmo, mestre de capoeira, para chegar nessa perfeição, para chegar dessa maneira, vocês viram ali os parafusos, a meia lua rodada, os golpes que eles soltaram, velocidade dos golpes, vale a pena você ver e rever esse vídeo aí, que é fantástico, e é isso aí, galera, se inscreva aqui no meu canal, curta, compartilha, faz isso aí, ativa o sininho de notificações, para você ficar por dentro de todos os vídeos, para quem não sabe, já fui capoeirista também, e ó, bate aquela saudade da capoeira, rapaziada, tamo junto, espero que vocês tenham gostado, e no próximo vídeo, eu vou replicar essa técnica aí, ó,